Fiquei a saber que existia esta possibilidade de atendimento aos munícipes, foi-me agora informado que até era uma coisa que já existia desde a pandemia, agora voltou a ver. Eu não sou daqui, portanto, eu originalmente sou de Lisboa, mudei-me para esta região e posso-vos dizer que isto é uma grandissíssima mais-valia. Ou seja, o podermos ter a oportunidade de, de uma forma franca e aberta, discutir os nossos problemas com o Executivo, já há proximidade com a Junta de Estreguesia e agora sentirmos que também existe esta proximidade com a Câmara Municipal e sentir que as coisas acontecem logo, quase no imediato, sentir que há uma sintonia naquilo que é as nossas preocupações, as nossas sugestões com aquilo que são as preocupações da Câmara. É bastante satisfatório, como novo munícipe, digamos, sinto-me bastante agradado com isto. Eu gostei da maneira como fomos recebidos, sinto-me muito satisfeito. Realmente, a gente muitas vezes na Câmara não tem essa facilidade. Preciso marcar entrevistas, reuniões e nem sempre é possível. Vindo cá presencialmente sempre conheço as pessoas e temos possibilidade de pôr os nossos problemas, com toda a sinceridade e pronto, e vou sentindo as carências da fregozia. Acho que sim, acho que é muito importante. Acho que é bom, é bom haver isto, haver a comunicação direta com as pessoas, dos lugares, das freguesias, para cada qual a representar o seu lugar, apenas estar aqui sozinho a representar a colhada, a visitar mais, mas acho que isto é positivo. Queria dar nota de que, a propósito da nossa política de proximidade, estamos agora também a anunciar os investimentos que vamos realizar no âmbito daquelas que nós designamos obras de proximidade. Este ano, 2023, vamos fazer um investimento de mais de 500 mil euros ao longo do Conselho, em que são obras que os senhores presidentes de junta reivindicam, que também, por sua vez, são obras que os munícipes, os nossos marcoenses, fazem chegar como expectativa às juntas de freguesia. Estamos a falar em mais de 150 mil euros do que aquilo que estava previsto, o que quer dizer que também estamos sensíveis àquilo que são os pedidos e as solicitações da população através dos senhores presidentes de junta. Nestas três freguesias onde fizemos o atendimento, nomeadamente Soalhães, Taboado, Varze, Aliviada e Filhada, vamos levar a cabo uma empreitada de cerca de 43 mil euros em Soalhães, de muros que vamos colocar na rua de São Salvador, na rua das Pinascas, Senhor dos Aflitos, na rua de Santiago, Vila Pouca, Ribella e Venda Nova. Estamos a falar em cerca de 46 mil euros. Vamos também, em Soalhães, levar a cabo um conjunto de pavimentações que também foram reivindicações colocadas pelo Executivo da Junta. Falamos em cerca de 54 mil euros, praticamente o dobro daquilo que estava previsto. Caminho das Paredinhas, Rua da Pada da Cal, Caminho do Couto, Caminho do Baloiço, Caminho da Almofrela, Caminho da Rua do Oteiro da Casinha e Rua de Quintã. Estamos agora também em Taboado, onde estivemos a fazer atendimento aos munícipes e queria também dar destaque àquilo que são as obras de proximidade que vamos levar a cabo durante este ano. Estamos a falar em pavimentações em cerca de 28 mil euros, também o dobro do que estava previsto, na Travessa do Sancho, na Travessa da Viela e na Travessa da Cruz. Em Várzea Aliviada e Folhada, estamos a falar de cerca de 25 mil euros em obras de proximidade, na Travessa das Tapadas, na Rua da Fraga e na Rua do Arco, que também vamos levar a cabo pavimentações. Dar nota de que nesta freguesia também vamos fazer um muro, um muro de suporte dos que caiu, como disse, ao longo do inverno. Estamos a falar aqui na Rua de São Martim, em Várzea da Ovelha, num muro com valor de 4.260 euros. São todas estas obras de proximidade, nestas três freguesias, onde hoje estivemos também a escoltar aqueles que se inscreveram e que estiveram também a simpatia de vir ao nosso encontro nas juntas de freguesia, para também começarmos a fazer o caderno de encargos para as próximas obras que vamos continuar certamente a fazer para corresponder às expectativas dos marcoenses.